Por que os Vingadores não gostam de Abril Larson? A teoria ganhou força na internet. Antes mesmo do lançamento de Ultimato. Alguns fatos alimentam a imaginação dos fãs. A atriz e Chris Have One já se estranharam durante uma entrevista. Deve o desconforto entre ela e o Don Cheadle. E Mark Ruffalo que não se lembrava que Brie trabalhou em De Repente 30. Oh meu Deus, isso é incrível. Não sabia disso. Parece que ela um pouco. Parece que ela um pouco. É ela. Brie também esqueceu como conheceu Scarlett Johansson. Eu também. Como nos encontramos? No dinheirinho? Não. Sim, nós fizemos. Nós fizemos uma impressão sobre mim, mas alguém não importa. Nós tivemos dinheirinho no Novo Novo Novo. Nós trabalhamos juntos. Oh meu Deus! E ainda teve uma saia justa entre ela e o Jeremy Renner. Eu sou comprometida a melhorar-se. E eu trabalho em ser a melhor pessoa que eu posso ser. E usando essa plataforma para o tanto bom que eu posso. Eu sou bem acionável e responsável na minha própria vida. Então, celebridade não é algo que eu usei como uma plataforma para ser mais responsável ou acionável, eu acho. E a linguagem corporal dos atores então? Seria um indício da falta de sintonia entre eles? Brion filmou Vingadores antes de gravar Capitã Marvel. E foi quase tudo às cegas. Ela não sabia nem mesmo com quem estava contracenando. Então por que o restante do elenco teria algo contra ela? O sextento sempre foi muito unido. E os fãs começaram a especular que Brion não teria se adaptado. Don Sheldon afirma que a teoria não faz o menor sentido. Se os Vingadores gostam ou não da intérprete da Capitã Marvel, Brion parece não estar muito preocupada. A Marvel anunciou que a atriz assinou o contrato para mais sete filmes. A legião de fãs de Brion agradece. Valeu Brion Larson, sucesso sempre!